O jeito de me olhar, tá precisando tanto te encontrar Se é só que eu desisto de te ver, tire o cabalinho da chuva A vida muito longe de você, é um Deus que usa a cuidar Diga que não vai voltar Sem você eu não fico, coração não aguenta Diga que não vai voltar, não, não Sem você eu não fico, coração não aguenta Diga que não vai voltar, não, não, não Diga que não vai voltar, não, 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 não Diga que não vai voltar, não, 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau